Olá pessoas da Bolsena, se para quem não sabe, é quando uma situação, vá, é aceitável para um grupo de indivíduos, mas é completamente inaceitável para outros. Tendo em conta a natureza do canal, vamos falar aqui um bocado sobre a guerra dos sexos, homens contra mulheres. O que os homens fazem, mas que é impensável os mulheres fazerem, ou vice-versa, o que é que as mulheres acham que podem fazer, mas os homens não. Vou-vos dar alguns exemplos e vou-vos dar a minha opinião sobre eles. Mas eu bebo cerveja. E aí, a mulher que bebe cerveja é tão perfeita. Mulher que bebe. Há muitos homens que dizem que não gostam de ver uma mulher beber muito menos de sua cerveja. É assim, uma coisa é eles dizerem, é pá, não gosto de ver uma mulher beber cerveja porque... E depois dar uma explicação para tal. Agora, dizerem que cerveja é bebida de homem, olha... Mas o que muitas vezes acontece é o exemplo que eu dei. Mulher que bebe é feio. É feio porquê? A bebida foi inventada especificamente para os homens? Se calhar é até feio. Então, mulher que bebe não é feio. Para mim, o que é feio são as pessoas, homens e mulheres, que bebem demasiado e depois fazem figuras ridículas e são inconvenientes e isso tudo. Agora, uma mulher a beber cerveja, não vejo problema nenhum. Ai se... E aí, fica tão feio, uma menina tão bonita dizer as neiras. Ai, mas é pra... Mulher que diz as neiras é feio. Tudo o que a mulher faz é feio. Eu acho que fica feio a qualquer pessoa que diga demasiado as neiras, como eu disse no exemplo, só por causa de uma situação mínima. pá, as asneiras são uma maneira de nós nos expressarmos mas às vezes a melhor maneira de nos expressarmos é mesmo com um grandezinho e assim, foda-se antes que dizer uma asneira ou outra também não é por aí, não é nada por aí além pronto, claro que se uma pessoa exagera, fica feio sim mas não é por ser mulher que fica feio eu acho que qualquer pessoa que exagere no vocabulário das asneiras acho que fica feio as mulheres só acham que há das 50 sombras de gato é que o gajo é todo rico, todo bonito, todo grande acorpásse se ele fosse um gajo normal como ele, ninguém ligava nenhum, ele ia logo à polícia não é nada, mentira é verdade, as mulheres só acham piada às 50 sombras de gato porque ele é lindo e gostoso e incrível, sendo rico ajuda, não é? e esse exemplo foi para mostrar o quê? se uma mulher for andar a goa e for assediada por um rapaz bonito de certeza que não vai haver assim nada por aí além vai se sentir lisonjeada, digamos assim, eu conheço algumas que ainda são capazes de rebolar um bocadinho mais só naquela tipo, ah, sou gostosa, não sei mas se for um rapaz, digamos, estranho, com uma aparência um bocado estranha um bocado assustadora, ela já não vai achar tanta piada se for um menino bonito, ah, filha, sabia dar-me o teu número de telefone e vamos beber um café se for uma pessoa que não esteve presente quando Deus distribuiu a beleza já é capaz de ter problemas, já é sério, já vou chamar a polícia e coisa e tal e acaba por também ir a buscar um bocadinho as mulheres podem assediar os homens porque somos inofensivas mas os homens já não podem assediar as mulheres porque é falta de respeito eu não gosto de que se mentam comigo na rua seja bonito ou seja feio, eu não gosto claro, quando passa um rapaz bonito, nós olhamos e pensamos nossa, Jesus Cristo, vem cá que eu quero te chamar mas, não sei se as mulheres nesse caso são abusadas mas que os homens mandam muitos piropos, mandam mas lá está, se for um homem bonito não há tanto problema como se fosse um homem feio eu acho que há, sério é sério dividimos? sério, o que é dividir a conta? a forreta ok dividir a conta eu já fiz um vídeo sobre o homem ter que pagar a conta não sou a favor mas infelizmente ainda há muito pensamento de se for a mulher a querer pagar a conta, ela é independente, né? ela é toda perfeitexa, ela é dona do seu nariz mas se já for o homem a querer dividir a conta, ele já é forreta ela é forreta porquê? mas o chaleias nem seria dividir, seria cada um paga o que comeu comeste nem uma porca? então pagas que nem uma porca não comeste tanto nada? então não pagas por nada tão simples quanto isso agora, o homem ser chamado de forreta só porque quer dividir? não pessoal, pessoal, pessoal quero só fazer um comunicado só para avisar que já fui para a cama com 50 gajos jopa, ganda, homem, meu foda-se és o maior, meu puto ensina-me, por favor pessoal, pessoal têm um comunicado a fazer só para avisar que já cheguei aos 50 já fui para a cama com 50 gajos foga, oh Bruna tu não te respeitas, meu se tô com mulher não devias dizer esse tipo de coisas para te veres ter mais vergonha nessa cara Este é o da bastante que mais me irrita, a maneira como as pessoas julgam as mulheres pelo número de parceiros. Um fator que muita gente se esquece é o fator idade-se. Perderam os dois a partir de idade aos 20. Ele tem 25 e ela tem 30. Porquê que ela é puta e ele não? Ele num espaço nada de tempo esteve com o mesmo número de pessoas que ela. Ela em 10 anos esteve com 50. Ele em 5... Ele em 5 anos esteve com 50. As pessoas se esquecem e se veem só... Uh, 50, meu Deus, que é da puta! A experiência que as pessoas têm simplesmente fazem com que elas cresçam, aprendam mais, se tornem melhores em alguns aspectos. E pá, é vamos pensar nisso como uma lição. Quem espalha assim, dessa maneira, é porque se está mais a gabar do que outra coisa. Eu não vou largar muito sobre este assunto porque eu também quero fazer um vídeo sobre isso, portanto, deem as vossas opiniões. Hum, portanto, ya. Next. Meu Deus, o que é que tu achas de duas mulheres a beijarem? Hum, sensual. Muito bom, muito bom. Gosto. Façam mais vezes. E chamem-me. E se terem dois homens? Ei, conversa-me estava a correr tão bem e tinhas que estragar. Porquê? Porquê não, meu? Que nojo! Dois homens a comer, é isso? Foda-se, é para lá. Homossexualidade. Pois é, meus amigos, homossexualidade. Isso é uma coisa que eu juro que eu não percebo nos homens. A mim não me faz confusão nenhuma ver mulheres ou ver homens a beijarem isso. A mim é na boa. Eu até na faculdade até brincava com alguns amigos meus e punha pornografia gay, só para chateá-los. Não me faz confusão. Não é uma coisa que eu adoro ver no mundo da pornografia porque a mim não me diz nada, né? Mas pronto, mas respeito. Eu conheço muitos homens que respeitam, mas não gostam, nem homens muito menos, né? Mas também não gostam de ver mulheres a beijarem-se. Conheço homens assim, mas a maior parte dos homens que eu conheço é mulheres. Homens, não percebo. Tipo, homossexualidade é homossexualidade, seja homem ou seja mulher. Não tem aí que haver distinção, mas já as mulheres sobre esse assunto, como seria? Eu não sei porque é que há essa cena de duas mulheres a beijarem-se é mais leve. E pronto, pessoas, foram estes os double senders que eu reuni para partilhar com vocês a minha opinião neste vídeo. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de meter o nosso like e de subscrever ao canal. Beijinhos e até para a semana.